olá meninos boa tarde para todos meu vizinho tem que viajar e pediu para tratar das galinhas para ele aí vou tratar para vocês verem elas estão correndo que ela tá com medo do cachorrinho deixa eu toca ele ali olha só que gracinha ó tratando elas aqui ó jogando milho a galinha tá com medo do cachorro aqui tá vendo ó umas galinhas da angola estão com fome tadinho elas estão com fome estão com medo do cachorro olha que tem ouvindo o bico deixa eu tocar o cachorrinho peraí o cachorrinho não tá deixando elas comer não ela tem que ficar tocando faz cachorro o cachorro do outro vizinho olha que gracinha ó a galinha da angola como fica gritando esses branquinhos aqui ó são tipo esses que a gente compra na no mercado né frango branco aquelas mais vermelhinhas ali ó que não é de pescoço pelado são as rodas aquela ali ó ó tá andando para lá é das rodas eu acho que ele tem umas seis dessas aqui e o resto são as pescoço pelado são caipirona são boas para galinhas galinhas boas para botar e para para fazer carne também né ela cresce muito rápido já as galinhas da angola aqui ele arrumou essas galinhas da angola porque tava aparecendo muito escorpião aí ele acha que a eles acham que as galinhas da angola comam escorpião né pelo que eu ouvi falar não come não porque a galinha é ela é um bicho diurno né ela dorme cedo e levanta cedo levanta acorda cedo e o escorpião é noturno né ele sempre fica embaixo de embaixo de como é que eu digo embaixo de madeira de tijolo né as coisas assim olha como eu sou mansinho olha tô aqui com saco de milho estou aqui bem pertinho ó tá vendo que mansinho essa é a raça pescoço pelado esse aqui é o macho ali tem várias fêmeas joga o milho vem todo mundo correndo é gostoso demais ouvir o barulho desses bichos né tem os carijós carijós também são títulos como caipirão né ele tem um crescimento bem mais rápido do que o caipira comum né que a gente que a gente tem na roça igual aquele preto lá é caipira mesmo comum né mas essa do pescoço pelado aquele carijó ó aquele carijó lá é o rasco do caipirão que tem um crescimento bem mais rápido é muito bom para a carne esses brancos também tem um crescimento bem rápido mas se você manter eles é preso dando ração né solta assim ele não cresce tanto não cresce devagar que nem o caipira mesmo e até o sabor da carne é bem parecido com o caipira porque tá consumido milho né não tá consumindo ração mas olha que bonito tem um galo ali bem grandão aliás dois né a angola só fica assim gritando tô fraca tô fraca tô fraca mas não tá nada ó é muito bonita a galinha da angola né ela quase não dá carne não ela tem muita pena mas ela é muito boa pra pra botar agora difícil é achar o ninho tá vendo aqui os dois galos lá eles são bem novinhos é porque cresce muito rápido os brancos como eu disse também cresce muito rápido é se ficar em cativeiro né comendo ração já se for solto assim ele não ele cresce igual caipira mesmo a carne a pele dele fica amarela igual do caipira e o sabor da carne também é bem muito longe do que a gente compra no mercado né é uma carne mais saborosa uma pele mais firme ó olha que bonita angola eu acho linda a angola só que ela grita assim quando a lua cheia a lua tá clara ela não sei se ela acha que tá de dia ela grita à noite também lá da minha casa escuta aqui não tá longe da minha casa tá bem perto mas de lá eu escuto ela gritando ó tá vendo os maiores é atrapalha os menores comer então depois que os maiores vão embora os menores ficam comendo tá vendo ainda tem bastante milho aqui para elas ó o cantar do galo que bonito é muito lindo né eu ainda não tenho galinha porque para eu ter galinha preciso fazer um cercado né porque não dá para criar galinha no quintal do vizinho né estragando as plantas dos vizinhos então eu tenho que fazer um cercado ainda enquanto isso eu não tenho galinha mas eu acho muito lindo e também gente é muito bom mas a gente sabe que também dá trabalho tem que levantar de manhã tem que tratar tem que retirar os ovos né observar se não tem nenhuma doente então é isso aqui tem o caipirão do pescoço pelado igual aquele galo lá aquele galo tá lá tem os brancos aqui que é o de granja né tem aquela vermelhinha ali que é a ródia é poedeira muito boa para botar tem o caipira comum que aquele galo preto ali é o caipira comum tem algumas galinhas comuns que já saíram para lá o carijó que também é um tipo de caipirão e as galinhas da angola olha lá que bonita que ela é já comeram já não quer mais comida ó aí fica aqueles que menorzinho que não comeram né ficam comendo ainda deixei bastante milho aqui ó no chão né que se eles quiserem comida até que o dono deles chegue já tá o milho aqui no chão então é isso gente tchauzinho fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho tchau 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 tchau